E aí, boleiro, beleza? Canal dos Boleiros na área, eu sou o Oziel, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje nós vamos para mais um vídeo de aceitando todas as propostas. Isso mesmo, molecada, o vídeo de hoje a gente vai estar aqui assumindo a equipe do Tottenham e nós vamos ter aí mais um grande desafio de aceitando todas as propostas. Se você não conhece ainda essa série, pessoal, nela nós somos obrigados a aceitar toda e qualquer oferta de transferência que chegar para a gente em qualquer momento de qualquer clube. E além disso, nós temos mais um desafio, nós não podemos fazer contratações na primeira janela de transferências. Então nós teremos duas temporadas com essas regras para tentar fazer o Tottenham voltar até a final da Liga dos Campeões e principalmente tentar fazer o Tottenham ganhar uma Premier League. O time já ganhou duas vezes o campeonato inglês e tem também oito títulos de Copa da Inglaterra, mas é um time que não consegue chegar longe com facilidade em competições europeias. Essa é a sua primeira vez, foi na temporada passada que chegou na final e a gente vai tentar repetir esse feito aí com a equipe dos Spurs que tem aí sucesso nacional, continental e a exposição de marca alto, né? A exposição de marca é muito alta inclusive, o valor do clube ali de quase 2 bilhões e verba para transferência de 85 milhões. Vale lembrar a vocês que em cards aí na tela vamos estar passando outras séries para vocês conferirem também aqui do canal caso você seja novo. Eu já quero convidar a vocês para irem se inscrevendo no canal para não perder os próximos vídeos, também compartilhar esse vídeo e também deixar nos comentários quais são os próximos vídeos que vocês querem ver de Aceitando Todas as Propostas e até mesmo dicas de séries que vocês gostariam de ver aqui no canal. É sempre muito bem-vindo, beleza, pessoal? Vai rolar lá no nosso Instagram, arrobaazielcdb, uma votação para saber qual é o próximo time que vai pintar no Aceitando Todas as Propostas. Então fique ligado lá porque lá vocês votam e a gente traz aqui o episódio na próxima semana, beleza? Então nós já estamos aqui na equipe do Tottenham com o nosso querido José Mourinho fake aí. E vamos lá, galera. Como eu já expliquei para vocês, nós somos obrigados a aceitar qualquer proposta. Esse é o time inicial, mas muito provavelmente a gente vai ter grandes mudanças. Lembrando que nessa primeira parte a gente não pode contratar, então vamos ver qual será o nível de prejuízo que nós teremos. Recebemos nossa primeira proposta por um jogador já consagrado aqui no Tottenham, o Vertogen, o Belga. Proposta de R$ 24,5 mil. Vamos aceitar aqui a oferta do Valencia. Temos agora uma proposta do Porto pelo Ineyama, volante da gente de 28 anos, o Keniano. É uma oferta de R$ 8,9 milhões. Pelo menos está um pouco acima do valor de mercado, né? Vamos aceitar aqui. Confirmada aqui a venda do Vertogen, pessoal. Temos uma perda considerável já na nossa defesa, então. Mas a negociação do Ineyama melou, beleza? Então ele não sai do time. Temos mais uma oferta pelo Ben Davies, lateral esquerdo aí, do País de Gales e da nossa equipe. R$ 15 milhões do Hamburgo. Vamos aceitar aqui. Aliás, é do Reta Berlim. E a galera parece que abriu os bolsos agora, hein, velho? Agora o Chelsea veio mandar R$ 16,8 cento pelo Lamela, o argentino aqui do nosso time. Vamos aceitar a proposta que está um pouco acima do valor. Lamela vendido para a equipe do Chelsea, já vai sendo apresentado aí ao lado do Frank Lampard, como vocês podem ver. Ben Davies também seguiu o mesmo caminho, está aí a confirmação da venda dele ao Reta. Proposta agora por um jogador que era o futuro do nosso time, né, cara? O Sanches, Davidson Sanches, colombiano, zagueiro. O Arsenal mandou R$ 36 milhões. Eu sou obrigado a aceitar, mas eu, em outra situação, não aceitaria de forma alguma vender esse cara. Temos oferta agora pelo nosso lateral esquerdo aí, o inglês, Danny Rose. R$ 13,2 milhões. Foi oferecido pelo Ajax, o time holandês, e eu vou aceitar aqui. Enquanto isso, o Sanches já veste a camisa do Arsenal e vai confirmando a sua saída aqui do Tottenham. Uma perda considerável, hein? É, e a galera parece que está disposta a acabar com a zaga do Tottenham, viu, mano? Já levaram dois zagueiros e agora vem atrás do nosso outro titular, que é o Alderweireld. E é o City mandando abaixo do valor de mercado. Que cara de pau, mano. O City tem dinheiro e mesmo assim fica mandando proposta baixa. Vai se lascar, cara. Tive que aceitar aqui, né? Tem uma oferta também pelo Ruz, agora do time do Atlético de Madrid. É, tá, acho que não vai ser fácil segurar o Ruz, não, velho. Pelo visto, ele vai pegar o beco. Hum... Ai, 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 hein, cara? Ai, 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 ai. Mano, que... Mano, sem dúvidas, esse é o mais sacana, aceitando todas as propostas, porque os caras só estão mandando abaixo do valor, velho. Agora o Manchester quer contratar o nosso craque, Christian Eriksen, e só mandaram 55 milhões, o valor dele é 56, bicho. Impressionante. Vamos ter que aceitar, então, a oferta aqui dos Red Devils, né? E os caras foram ligeiros, velho. Já levaram, tá aí. Então, o Eriksen sendo apresentado, dando entrevista, já vestindo a camisa do Manchester, complicou a nossa situação. Além dele, também temos a confirmação da saída do Annie Rose, ele já escolheu aí ir para o Atlético de Madrid, beleza? Além desses dois nomes, foi confirmada também a saída do Aldevireld, que agora vai jogar na equipe do Manchester City, beleza, pessoal? Mais uma saída aí de peso. Agora tem proposta do Napoli, da Itália, tentando comprar o Harry Winks, nosso volante aí de 23 anos inglês. Uma proposta de 20 milhões, serei obrigado a aceitar. E é um cara que é promissor, hein, velho. Não era uma boa vender ele, não. Mas ele não ouviu o meu apelo e foi. Tá aí, Harry Winks é apresentado à equipe italiana do Napoli. Muito bem, nós chegamos então aqui no final dessa primeira janela de transferências, cara. E é como eu disse para vocês, eu fiquei impressionado com a quantidade, mas principalmente com os valores que foram pagos pelos nossos jogadores, velho. Eu achei muito barato. A galera foi comprando o pessoal por um preço muito baixo. Parece que eles se ligaram que a gente estava aceitando todas as propostas, saíram mandando qualquer merrequinha, cara. A gente acaba ficando com uma boa grana aqui para gastar, mas eu esperava um pouco mais, porque nós perdemos nomes importantíssimos do nosso elenco, né, cara? Tá aqui o time como ficou. Estamos um pouquinho lascados porque a gente não tem peças de reposição, cara. O banco de reservas ficou limpo, ó. Limparam o nosso banco porque praticamente a gente foi tirando alguns titulares, alguns do banco e tal, e aí ficou sem elenco. E aí vocês podem ver que no time titular do meio para frente ainda é um time competitivo, mas a nossa defesa ficou muito baleada, velho. A gente tá jogando aqui com o Daer improvisado de zagueiro, com o Fauri, que é um zagueiro reserva do reserva, com o Ceceion improvisado de lateral esquerdo. Tudo bem que ele já jogava assim no Furra, mas ficou complicado aqui um pouco o nosso elenco. No final das contas, a gente teve como contratação mais cara o Scrinhar, depois aqui o Lacazette e em terceiro o Dembélé, beleza? Vamos então ver como é que vai ser essa primeira parte, que deve ser uma primeira parte dramática para o Tottenham, né, velho? Aqui a ideia é a gente tentar se manter aí na parte de cima da tabela e também tentar se classificar de uma forma heróica na Champions League. Nós estamos no grupo com o Bayern, com esse outro time aí que eu não sei o nome, e com o Olympiacos, então a gente tem um grupo que, apesar do time estar bem baleado, dá para passar, né? Vamos ver se a gente consegue nessa primeira temporada já um sucesso na Champions. Muito bem, nós chegamos aqui até o meio da temporada, vamos ver como é que está por enquanto o desfecho aqui da equipe do Tottenham. Caramba, velho! Muita surpresa positiva! A gente está na briga pela liderança, sim! Estamos em segundo lugar aqui na Premier League com 53 pontos. Estamos muito bem, hein, cara? Muito bem, sim! O time está conseguindo segurar bastante a onda. Eu, realmente, nunca duvidei. Na Carabao Cup, a gente acaba passando da primeira fase por 1x0 contra o Portsmouth, time muito tradicional. E aí, na segunda fase, a gente conseguiu passar por 4x0 desse time a Crington aí. Na rodada 4, na terceira fase, perdemos para o Liverpool, beleza? A semifinal será aí, como vocês estão vendo, entre três grandes e o West Ham, que é um time bom também, é um time de qualidade, mas a gente acaba caindo cedo. Se bem que essa Carabao Cup não é lá muito importante, né, beijo? Acho que a FA é a grande prioridade. E aqui na Liga dos Campeões, nós conseguimos passar de fase e fomos muito bem, cara. A gente termina com o mesmo número de pontos do bairro de Munique, 15 pontos. Passamos aí em segundo, vamos pegar o Valencia. Demos sorte, hein, cara? Demos sorte, vamos pegar o Valencia nas oitavas. Cara, eu estou muito animado, então, para essa segunda parte, porque o time segurou bem a onda aqui. O Tottenham realmente vem de uma temporada excelente, né, cara? Então, o time conseguiu segurar bem, estamos bem, e a gente tem grandes chances de fazer grandes campanhas. Agora, a gente tem uma janela de transferências para contratar, né? Então, vamos tentar acertar a mão aqui, porque dinheiro nós temos. Agora é saber gastar. Só que é o seguinte, vale lembrar que mesmo a gente podendo contratar agora, nós ainda somos obrigados a aceitar todas as propostas. E nós já temos um aqui pelo Gazaniga. Foi oferecido R$ 8.500 pelo Bazak Secures, time aí turco. Vamos aceitar aqui a oferta pelo nosso goleiro reserva. Temos a nossa primeira contratação, que vai ser o Alexandro para a próxima temporada. Ele vem com pré-contrato aí, diretamente da Juventus. E a gente já aproveita para trazer um lateral para o futuro também aqui para o time. Mas, enquanto isso, a gente já vai pensando no presente também. Trouxemos um lateral esquerdo para jogar pela gente até o final da temporada como titular. E depois, talvez, ele vá se reserva do Alexandro. Julian Bernard, ou Benyar, aí vem. E o jogador estava no Paris Saint-Germain. 21 milhões de libras foram pagos por ele. E se tem reforço de um lado, tem do outro também. Trouxemos um novo lateral direito agora. Sergi Roberto vem para a nossa equipe, pessoal. Jogador contratado junto ao Barça. 27 anos. Foram pagos 25 milhões de euros. Um lateral bom. É um lateral bom. E tem zagueiro chegando ao time também. Stones, jogador do Manchester City. Foi comprado pelo Tottenham. A gente pagou R$ 37 milhões pelo zagueirão aí do City. Jogador da seleção inglesa. E é uma contratação muito interessante, tanto para o presente quanto para o futuro. Ele veio meio que substituir o Sanches, tá ligado? Mas o Stones não estará sozinho. Ele tem para a dupla de zaga uma fera que vem da equipe do Barcelona. Trouxemos aí Clement Lenglet, jogador do Barça de 24 anos. Pagamos R$ 70 milhões de libras. Uma grana preta por um zagueiro muito interessante, cara. Muito bom e promissor. E nós temos mais uma contratação para a próxima temporada, pessoal. Rames Rodrigues assina um pré-contrato com a equipe do Tottenham. E virá para o nosso time a partir do próximo ano. Um jogador que está no Real Madrid colombiano. Muito bom de bola. Vem para compor o nosso elenco aqui. E o Tottenham faz agora uma baita contratação para a temporada. R$ 62 milhões de libras. O valor da multa recisória do Goretzka. Um dos destaques do Bayern de Munique. Agora será jogador da equipe dos Spurs, galera. Um investimento altíssimo por um jogador muito promissor aí. E já na reta final da janela, nós recebemos uma oferta pelo nosso lateral direito reserva. Walker Peters. Vamos aceitar aqui R$ 7 milhões e R$ 900. Oferta agora pelo volantão Eric Dyer, jogador inglês de 26 anos. R$ 12.700 foi oferecido pelo time do Vídea Real abaixo do valor de mercado. Mas como eu sou obrigado, eu terei que aceitar esse valor mesmo. Vamos lá. Está aí a apresentação do Walker Peters já com a camisa do Lost Lille. E pessoal, tem uma péssima notícia. Nós recebemos uma proposta do Real Madrid pelo Harry Kane, bicho. Eu acho que o Harry Kane era o cara que estava segurando o nosso time lá na frente. Estava conseguindo dar muito resultado. E o Real Madrid mandou R$ 105 milhões pelo inglês. Eu sou obrigado a aceitar. É uma oferta altíssima, mas eu não venderia o Kenpo de forma alguma, bicho. Confirmada também aí a saída do Dyer para o Vídea Real. Inclusive, os jornais chamam a atenção aqui porque o Tottenham vendeu o Dyer muito barato, né, cara? Eu também acho, mas eu não posso fazer nada. E aconteceu o que todos nós temíamos, pessoal. Harry Kane, o nome do Tottenham. O cara, a lenda do Tottenham nos últimos anos foi vendido. Harry Kane agora joga pelo Real Madrid e a gente perde o nosso principal jogador logo no primeiro ano. É uma pena, cara. O lado bom é que o dinheiro do Kane vai render aí uma boa grana nos nossos cofres. E a gente já repõe um novo atacante aí para o time. Anthony Martial, que treinou, que foi treinado pelo Mourinho no Manchester United, né? Vem para a equipe do Torra aterrando por R$ 56 milhões, praticamente metade do preço do Harry Kane. E a gente vai investir em mais um atacante sim aí para o time também, pessoal. Martial é um cara mais para o futuro. Nós vamos tentar trazer um cara para o agora também. Nós ainda chegamos a receber uma oferta aqui pelo Alrier do Leicester City. Eles mandaram R$ 14 milhões, mas como já estamos na reta final da janela, eu acho que não vai dar tempo ele sair, não. Faltando uma hora, ainda chegou outra proposta pelo Alrier, dessa vez do Chelsea. Vou aceitar aqui, há uma proposta menor, mas também não vai dar tempo, provavelmente. E para finalizar a reposição da saída do Harry Kane, nós trouxemos um cara que está fazendo um sucesso absurdo na Itália. Ciro Immobile, jogador da Lazio. Vai ser o nosso novo centro avante, pessoal. Pagamos aí quase R$ 60 milhões de libras para contar com o italiano no nosso elenco. E eu espero que ele realmente continue aí essa boa fase do nosso ataque. Com isso, a gente vai fechando essa janela de transferências com o Harry Kane sendo a contratação mais cara. Em segundo, o Kanté, que foi para o Bayern de Munique por R$ 95 milhões. E em terceiro, o Fernandes, Danilo Fernandes, que foi para o Manchester United por R$ 86 milhões. É bom de bola aí esse português, hein, velho. E aí é o seguinte, eu não sei se é Danilo ou se é Bruno, velho. Toda vez eu me confundo, acho que é Bruno, né? Não sei, me corrija se eu estiver errado aí. É o seguinte, cara. O nosso time é esse para o restante da temporada. A gente conseguiu repor bastante as perdas que nós tivemos. A defesa foi bem reformulada. O meio campo também teve aí algumas novidades. Só que, claro, né? A saída do Harry Kane vai ser um peso grande para o nosso ataque. Mas em termos de elenco, assim, a gente vai ter o time melhor. A gente tem alguns jogadores já para reposição melhores dos que os que tinham antes, né, velho. Então, eu acho que o time ficou um pouquinho mais forte. Deixa nos comentários qual a expectativa de vocês para essa primeira temporada. Vamos lá. Vamos simular o restante da temporada e ver até onde será capaz de chegar nesse Tottenham, que eu achei que ficou bom. Ficou bom esse time para a primeira temporada, apesar de a gente ter perdido os dois caras principais, né, que é o Eriksen e o Harry Kane. Mas eu acho que a reposição foi boa. Vamos lá. Muito bem, senhoras e senhores. Estamos chegando no final da temporada. E o Tottenham vai ter uma chance de ouro, pessoal. Nós iremos disputar a final da FA Cup contra a equipe do Manchester United. Mas antes vamos ver como foi o desfecho nas outras competições. É o seguinte, no campeonato inglês, o Tottenham acaba caindo um pouco de rendimento na segunda parte. É normal, porque o time teve que dividir a atenção com outras competições. E também tivemos aí reforços de peso para os outros times grandes aí do campeonato. Mas o time consegue se classificar para a Liga dos Campeões da próxima temporada, que era o objetivo, terminando com 90 pontos aí em terceiro lugar. O City foi o primeiro campeão invicto com 108 pontos. Depois veio o Liverpool aí com 93. O City, uma apelação total aí na campanha, né. Na Carabao Cup, a gente teve aí o Manchester City sendo campeão também. E na Liga dos Campeões da Europa, nós teremos a final aí entre Real Madrid e Barcelona. Uma final épica, né, cara. O Tottenham aqui nas oitavas de final eliminou. 2x0 no agregado Valencia. Depois, nas quartas de final, a gente acabou caindo fora para o finalista Real Madrid. 5x0 no agregado foi uma surra. O que mostra que o nosso time ainda não bate de frente com o time de ponta. Como é o caso, por exemplo, do City, do Real Madrid, do Barcelona, até mesmo do Liverpool, né, cara. Mas, a gente vai ter aí um jogo decisivo agora pela frente contra o United, depois de a gente ter feito a seguinte campanha. Na nossa rodada 3, que foi a fase de estreia, nós metemos 6x0 no Thamry ali. Depois, na rodada 4, a gente passou pelo West Ham por 3x1. Na rodada 5, passamos pelo Chelsea, 2x1. Rodada 6, passamos pelo Liverpool nos pênaltis, 5x4, chorado. E, na semifinal, a gente venceu nos pênaltis também a equipe do Wolverhampton, 4x3, depois de um empate em 1x1. Por isso, iremos fazer a final contra a equipe dos Red Devils. Vamos ver, então, no que vai dar. Vamos ver se o Tottenham, pela primeira vez nos últimos anos, talvez na década, né, cara. Eu acho que no milênio, eu acho que o Tottenham ainda não venceu títulos desde os anos 2000. Vamos ver. O time da gente tem uma baixa considerável. Nós não teremos o Dele Alli para jogar hoje. Então, no lugar dele, vai entrar aqui o Martial, pessoal. Vou improvisar, é o jeito. E vamos ver no que vai dar essa partida contra a equipe do Manchester United, né, cara. O Martial pode pintar uma lei do ex aí. Vamos nessa. E, então, vamos lá para o jogo mais importante dos últimos tempos para o Tottenham. Depois da final da Champions League, claro, né, velho. Um jogo que vale título depois de muito tempo. Vamos lá. Tottenham e Red Devils. Será que dessa vez os Spurs ganham? Sim, com o gol de Lucas Moura, o Tottenham é campeão pela primeira vez nos últimos anos de uma competição importante. O Tottenham vence a FA Cup logo na nossa primeira temporada e nós se sagramos campeões. Importante esse título, hein, cara. Importante porque dá moral para o clube que batia na trave, chegava perto, mas não vencia. Dessa vez a gente consegue fazer o Tottenham vencer pela primeira vez, como eu disse, nos últimos anos, cara. A gente tem aí, então, como artilheiro da Premier League, o Agüero. Ninguém do Tottenham pintou lá muito em cima. Só o som terminou em sexto com 19 gols. E nas assistências nós temos aí o Sterling, beleza? Já na nossa querida FA Cup, que nós somos os atuais campeões e podemos encher a boca para falar isso, nós temos o Rashford como artilheiro, mas logo em seguida vem o Dele Alli e o Ben Harma ali, né, cara. Nas assistências nós temos vários jogadores, o Silva ali, o Ozzy, o Sterling. E o mais bem colocado da gente é o Sissoko, que deu duas assistências aí nessa FA Cup. Já na Carabao Cup, a gente tem aí o Sterling como artilheiro, o Agüero como líder em assistências e na Liga dos Campeões da Europa nós vamos ter aí o Cristiano Ronaldo artilheiro até aqui e o Koki, líder em assistência. Só que a Champions ainda não terminou, né, tem que esperar para ver qual vai ser o desfecho. Então tá aí a taça da FA Cup ao lado do nosso ídolo Llori e do nosso treinador Mourinho aí, cara. Sensacional. Primeiro título pra uma, gente, eu espero que o primeiro de muitos. O time vai fechando essa primeira temporada com o Llori como melhor jogador ao lado do Lenglet e do Son, beleza? O Lenglet que ganhou o overall. Depois a gente tem aqui o Immobile, o Dele Alli e o Goretzka vindo mais atrás. E depois aqui o Celso e o Martial. Nas estatísticas a gente tem jogador que mais atuou sendo aí o Son, depois o Lucas, depois o Llori. Na artilharia, o Dele Alli foi o líder de artilharia. O Dele Alli voltou, né, mano? O Dele Alli jogou muito nessa temporada. Jogou muito bem. Fez 26 gols. Depois o Son com 24 e o Lucas com 10 foram aí os seguidos. Nas assistências, o Dele Alli também foi o líder com 11 passes. Depois o Son e depois o Lucas. Então vocês já notaram que o trio de ferro realmente foi Dele Alli, Son e Lucas. Mas o destaque vai realmente para o Dele Alli. Evoluiu 3 e se mostra aí realmente um jogador que não é só uma promessa, né, cara? Finalmente ele atingiu o potencial com o Mourinho ajudando aí. O jogador mais caro nessa primeira temporada vai sendo o Lenglet com 54 milhões. Depois o Dele Alli, o Son, o Goretzka e o Martial, beleza? Bem, eu dei um pequeno salto aqui pra gente ver quem venceu a Liga dos Campeões. E foi o Real Madrid, beleza, pessoal? E a gente vai fechando então a temporada, batendo o objetivo aqui de sucesso nacional. Os dois objetivos, né? Vencer a Copa e ir pra Champions League. Sucesso financeiro também foi batido. Exposição de marca a gente chegou perto, mas não sei, eu acho que não vai bater. E no sucesso continental também não, né, velho? Vamos então pra segunda temporada de Tottenham. Primeira temporada eu confesso que foi boa, cara. A gente economizou uma boa grana pra próxima temporada. Conseguimos um título. Conseguimos brigar na parte de cima da tabela. Então, a expectativa pra segunda é que seja ainda melhor do que essa primeira. Partiu. Beleza, então. Segunda temporada já em andamento aqui para o nosso querido Tottenham, galera. Vamos dar uma conferida em quais são as metas para essa segunda temporada. Pelo menos pela diretoria. Mas como eu disse pra vocês, já vencemos o título que a gente queria na primeira, né? Vencemos um título importante. Agora, meus amigos, olha só. Vender as camisas, direito de TV, chegar à final da Champions e vencer a Premier League. É o que pede a diretoria aí, beleza? Eu confesso pra vocês que no Tottenham não vou botar tanta pressão pra gente vencer essa Champions League na segunda temporada. Eu acho que a Premier League é mais viável. Porém, vamos formar um time pra tentar brigar, né? Vamos tentar chegar porque de repente a gente pode até conseguir vencer a Champions aí para a equipe londrina, beleza? Então vamos nessa sem mais delongas pra segunda temporada já rolando. Nós temos 197 milhões de libras. Eu acho que, sem dúvidas, esse deve ser o maior orçamento da história do Tottenham. Então a gente vai poder fazer contratações boas no meio da temporada, claro. Porque nessa primeira janela, como vocês sabem, é só tristeza. Então vamos ver quem vai e quem fica. Bem, pessoal, eu tenho que mostrar a vocês aqui as novidades no elenco, né? A gente tinha fechado um pré-contrato com o Alexandro. Ele já está disponível para jogar. E também o Rames Rodrigues está no nosso time agora. Nosso reserva do Dele Alli. Vai brigar por posição aí com o inglês. A gente perdeu alguns jogadores. O Los Celso, que era titular absoluto. Ele era emprestado pelo Paris Saint-Germain. Também saiu aqui do time, beleza? Aliás, eu acho que ele é emprestado pelo Betis. Não tenho certeza, né, cara? Mas realmente, de perda grande, foi só ele mesmo. O resto foram alguns jogadores que voltaram de empréstimo. Mas jogadores que não têm muita utilidade aqui dentro do nosso elenco, beleza? Bem, já chegou a primeira proposta. Recebemos uma oferta do Milan pelo Aurier, que acabou perdendo espaço durante a temporada passada, né? Proposta de 14.500, será aceita agora. Nesse meu tema, a gente recebeu outra oferta pelo Aurier. É até maior do que a primeira, cara. Foi do Leipzig em 15.500. Tomara que ele vá para o Leipzig, né? Mais dinheiro para a gente. Também recebemos uma oferta pelo Fauri, aí do Racing, da Argentina. Vamos aceitar 3 milhões de libras, na verdade, né? Não é eu. É, mas o Aurier escolheu o Milan, cara. Então a gente vai ganhar um pouquinho menos. Ele vai para a equipe italiana. E enquanto isso, tem mais oferta para a gente. Carter Vickers, que seria aí o substituto da possível venda do Fauri aqui. Também recebeu oferta, né? Foi uma proposta do Cardiff City. 2.900, será aceita aqui agora. E teremos proposta agora também pelo Sissoko, cara. Nosso volante aí. O Liverpool mandou 100 mil a mais que o valor de mercado. Só para dizer que mandou alguma coisa a mais, né, cara? A gente vai ser obrigado a aceitar aqui. Está aí a apresentação do Sissoko no Liverpool. Ele deixa a equipe do Tottenham, não joga mais pela gente. Também temos aqui a confirmação da venda. Tanto do Carter Vickers, né, cara? Quanto também Voight para o Haas. Então a gente agora está sem zagueiro. Que beleza. E agora veio a proposta pesada, hein, velho? O Manchester City mandou uma oferta de 48 milhões pelo Endombele, que é o futuro do nosso time. Mas seria obrigado a aceitar vendê-lo. E recebemos uma oferta pelo atual craque do time, né? Que é o Son, que inclusive fez um gol antológico aí na Premier League na semana passada. Para quem está assistindo esse vídeo aí na semana de lançamento. Impressionante o gol dele, arrastando todo mundo. Uma oferta de um time local também, do Chelsea, né, velho? Aí é foda, velho. Vou ter que aceitar. E ele pode ir para um rival ainda. É, pessoal. E não deu outra. Foi confirmada aí a saída do Son, certo? Deu certo a negociação dele com o Chelsea, infelizmente. Então ele não joga mais pela nossa equipe. Como se não bastasse, a contratação do Dembélé por parte do Switch também deu certo. Então é mais um que a gente perde. Mas se serve de consolo, galera, o time do Tottenham vence mais uma taça. Meu amigo, parece que o time se acostumou, hein? A gente vence aí a FA Community Shield, que é a Supercopa da Inglaterra. Enfrentamos o City, vencemos 5x4 nos pênaltis depois de um empate de 1x1. Importante, hein, cara? Para um time que estava há muito tempo sem vencer títulos, a gente já venceu 1 na temporada passada. E já começa a temporada vencendo também, apesar das perdas no nosso elenco. E tem proposta agora, pessoal, por um dos jogadores mais importantes da gente na temporada passada, que mais se destacou, o brasileiro Lucas. Ele recebeu uma oferta boa até, cara. O valor de mercado dele é 24, ele recebeu uma proposta de 34 milhões de libras da Roma. Vamos vender ele aqui, então, para a equipe italiana. Confirmaram, então, a saída do Brazuca. Ele não joga mais pela nossa equipe. Agora vai tentar a sorte lá pelo lado da Itália, beleza? Temos uma oferta aqui agora pelo Marsh. Vamos aceitar aqui uma proposta por um volante reserva da gente, né? E oferta agora, pessoal, pelo Dele Alli. Meu Deus, não vão deixar um, velho. Não vão deixar um que se destaca aqui no time. Proposta do Leicester City. O problema é que a gente está vendendo os caras bons sempre para times locais, né? O que fica reforçando nossos rivais. 72 milhões de libras foram oferecidos pelos Foxes. Fracassou a transferência do Marsh. Agora tem que torcer para fracassar a outra, né, cara? Porque o Marsh não iria fazer muita diferença, não. Mas o Dele Alli... É, pessoal, o Dele Alli não fracassou, não. Deu muito certo. Está aí ele sendo apresentado já para a equipe do Leicester City. Dá adeus mais um ídolo do Tottenham. Muito bem, pessoal. A gente vai chegando no final dessa janela de transferências de início de temporada. Acontece algo muito semelhante com o que aconteceu na primeira temporada, velho. A gente tem aqui grandes perdas. Não é à toa que o jogador mais caro da janela foi o Dele Alli, que foi aí para o Leicester. Em segundo temos o Werner, que foi para o Paris Saint-Germain. E em terceiro o Ziyech, que foi para o Valencia. Mas a gente consegue manter um time titular bem competitivo. O problema é que nós não temos banco, certo? Olha só, o time titular fica bom. Até a gente faz alguns remendos. Faz. O Sesenhon vai assumir a titularidade ali. O Ineyama também. Jogadores que estão abaixo do nível dos demais. Mas como a gente tinha trazido o Rames Rodrigues, por exemplo, ele assumiu ele no lugar de Leal. Ele não deve sentir tanto, assim, a ausência. Só que o banco de reservas está absolutamente destruído, velho. A gente só tem praticamente o Berna aqui de jogador melhorzinho. O resto é tudo jogadores da base, jogadores que não têm tanta experiência. Então, assim, vamos ver no que vai dar. A gente vai ter para essa segunda temporada o grupo da Champions League com Ajax, Benfica e Dinamo de Zagreb. Então é um grupo dificinho. A gente vai ter o Ajax, que é um time muito forte. O Benfica é um time embaçado também. Portanto, cara, a gente tem que focar. Primeiramente, se classificar na Champions. E segundo, em se manter lá na parte de cima da Premier League. Eu acho que vai ficando bem complicado da gente brigar por um título de Premier League. Até porque a gente vai ter meia temporada com um time bem baqueado. Mas vamos ver no que vai dar. Vamos simular aí. Então, até o meio da temporada. Eu quero convidar a vocês para comentarem se vocês acham que esse time é capaz de vencer uma Champions League ou uma Premier League. Comenta aí se vocês acham e qual vocês acham que a gente pode vencer. Então vamos lá. Vamos ver no que vai dar essa primeira parte. Beleza, molecada. Chegamos aqui, então, no meio dessa temporada. Vamos ver como é que está aqui a situação do nosso querido Tottenham. Não sei não, hein. Pela confiança da diretoria, a coisa está preta. Vamos ver aqui como é que está. A gente ainda vai estrear na FA Cup, mas a gente já estreou na Carabao Cup. Vamos ver como é que está a situação. A gente já foi eliminado pelo visto aqui. Passamos pelo Wolverhampton. Já um jogo difícil na primeira rodada, rodada 2 ali. Depois a gente pegou a equipe do West Bromwich. Perdemos para o West Bromwich, hein, cara. Olha isso. Já na Premier League, pessoal, o Tottenham está mal. Está bem mal. A gente está aí na nona colocação com 34 pontos. Estamos a 9 pontos do G4, que seria aí o mínimo para um time como o nosso, né, cara. Então, como eu disse para vocês, pesou o fato da gente não ter o elenco, cara. Pesou e a gente vai se complicando aqui no campeonato inglês. Agora vamos à Liga dos Campeões. Vamos ver como é que está a situação na Champions League. A gente tinha pegado um grupo bem complicado e conseguimos passar de fase. Mas passamos em segundo com 8 pontos. Foi bem apertado. Passamos aí com 8. O Dinamo teve 7 pontos. Foi chorado, mas nós ultrapassamos. E vamos pegar Pedreira já nas oitavas. A gente vai pegar o Paris Saint-Germain. Vai ser muito tenso essa segunda parte de temporada, cara. Então é muito bom que a gente já comece a tratar de gastar os 450 milhões de libras que a gente tem aí para reforçar muito esse time, que nós vamos precisar. Então vamos às compras. Bem, pessoal, e recebemos já logo de cara uma proposta pesada, hein, cara. Silvio Imobili recebe uma oferta de 49 milhões do Liverpool, cara. O Liverpool caiu o nosso atacante e eu não posso recusar. Vamos aceitar aqui. Bem, nós temos uma boa e uma má notícia. A boa notícia é que nós fechamos com um novo meio campo top de linha. Sergei Milinkovic Savic será jogador da equipe do Tottenham. A gente foi lá no Lazio, né, cara, e contratamos ele 77 milhões de libras para esse jogador que é tido como futuro aí do futebol mundial. Mas em compensação, pessoal, a gente tem aí como notícia ruim a venda do Imobili que está confirmado já na equipe dos Reds. O Imobili deixa o nosso time e vai jogar no Liverpool. O Tottenham segue se reforçando. Dessa vez a gente vai tentar melhorar o nosso elenco. Trouxemos um zagueiro reserva aí que tem status de um futuro titular que é o Gomes. É aquele mesmo do Liverpool, ele estava jogando no Adfora, a gente foi lá e pagou 30 milhões de libras. Ele ainda tem 23 anos e é muito promissor. E, minha gente, o presidente liberou para a gente gastar aquela grana que o Tottenham vinha gastando, aliás, vinha guardando nos últimos anos. E a gente contrata Bernardo Silva pela primeira vez nos últimos tempos. O Tottenham ameaça os times ricos da própria Inglaterra, hein, velho. Fomos lá no City, pagamos 130 milhões de libras e contratamos um dos melhores jogadores do mundo na atualidade. Bernardo Silva vem para a nossa ponta direita. Mas nem tudo são flores, recebemos uma oferta pelo Goretzka, uma proposta do Sevilla de 75 milhões, galera. Seria obrigado a aceitá-la aqui. É, mas para a nossa alegria não deu certo a negociação do Goretzka com o Sevilla, cara. Que alegria. E se nós contratamos uma fera para a ponta direita, chegou a hora de trazer uma fera para a ponta esquerda. Fomos lá no Master City de novo, pagamos a multa decisória do Sterling e contratamos aí o Inglês por 142 milhões de libras. É um novo Tottenham. É um Tottenham que vai brigar, hein, cara. Vamos lá. E tem contratação nova para o Tottenham. Pjanic vem para a nossa equipe. Ele estava jogando na equipe do Barcelona. A gente foi lá e trouxe ele para o nosso elenco. Ele não vem para ser titular absoluto, mas é um jogador bom e experiente que vem para compor bem o nosso elenco por 33 milhões. Outro nome que fecha com a gente é o atacante Volan. Também para compor o nosso elenco. Um ótimo jogador aí. Já passou pelo Leverkusen. A gente estava jogando no Arsenal e a gente foi lá nos Gunners e pagamos 29 milhões de libras. E tem um meio chegando para o nosso time. Olha só quem é, rapaz. Oscar Melendo, do Espanhol. A gente pagou 24 milhões para a equipe da Catalunya e contratamos um cara muito promissor aí que pode jogar tanto com ponta direito quanto meia armador. Ele vem para ser aí um reserva tanto do James Rodrigues quanto também aí do Bernardo Silva. Mas olha só aqui, rapaz. Recebemos uma proposta do Barcelona pelo Lenglet querendo de volta o zagueiro que a gente comprou deles. A sorte é que já estamos no final da janela e provavelmente não vai dar tempo de fechar. Mas eu vou aceitar aqui. Mais de 100 milhões foram oferecidos pelo Barça. E para fechar com chave de ouro essa janela de transferências nós trouxemos aí um novo nome também para o nosso gol. Claro, para o elenco, né cara? Sirigu. Goleiro experiente que já passou por grandes times. Um jogador interessante aí, italiano. Vem por 13 milhões e 400 com o tratado do Torino. E a gente traz mais um nome para compor o elenco e deixar cada vez melhor. Portanto, vamos chegando ao término dessa última janela de transferências que não poderia ser diferente. Nós tivemos aqui como contratação mais cara a compra do Sterling para o Tottenham. Em segundo, a compra do Bernardo Silva para o Tottenham também. E em terceiro, a compra do Milinkovic Savic para o Tottenham. Então vocês já estão com a noção de que o time realmente está em outro patamar, né velho? O bagulho aqui agora está sério. Esse é o time que a gente vai usar na temporada. Apresento a vocês aí o Tottenham dos sonhos para essa temporada. Nós vamos ter aí já no time principal o Bernardo Silva por um lado, o Sterling pelo outro, já o Savic aqui no meio. A gente vai ter também no banco de reservas totalmente reincrementado aqui com a chegada do Gomes, do Pianite, do Melendo, do Volan, do Sirigu. Jogadores tops, jogadores muito bons. Jogadores que vão fazer a diferença para o elenco, para ter um time mais forte no total. Então vamos nessa. Comenta agora até que ponto vocês acham que esse Tottenham vai chegar. Eu creio muito que a gente vai conseguir chegar na final da Champions e quem sabe brigar pelo título da Liga dos Campeões, que é o grande sonho desse time, né cara? Vamos ver se a gente vai conseguir levar até lá. E também vamos ver se o time vai se recuperar aqui na Premier League que estava fazendo uma péssima temporada até aqui, né? Vamos ver se vai dar para voltar. Muito bem, senhoras e senhores. Estamos chegando na reta final da temporada. E é o seguinte, nós vamos ter duas finais pela frente. Manchester United mais uma vez na final da FA Cup e teremos final de Liga dos Campeões. Vamos dar uma olhada como foi aqui o retrospecto do Tottenham na temporada. Na Premier League o Tottenham fecha em terceiro lugar. O campeão foi o Liverpool dessa vez e o City veio em segundo com 91. A gente se recupera e termina em terceiro, beleza? Já na FA Cup, galera, que a gente chegou na final como vocês viram, a gente na primeira fase passou pelo Bristol City. Depois a gente eliminou aí o Kipier. Depois a gente pegou a equipe do Birmingham. Na rodada 6 eliminamos o City. Foi o primeiro time de super estrelas que a gente enfrentou aí na competição. Na semifinal já pegamos outro, o Chelsea, 1x0. E na final a gente vai pegar, pelo segundo ano, o United que deve estar babando para tentar se vingar da gente. Na Carabao o Liverpool foi campeão. E na Liga dos Campeões da Europa nós estamos na final pela segunda vez, hein, cara? Olha isso. Tottenham volta a bater uma final. A gente eliminou aí o Paris Saint-Germain 3x2 no agregado nas oitavas. Passamos pelo Liverpool 5x3 no agregado, se vingando da final aí de 2019. Na semifinal a gente passa com tranquilidade até pelo Bayern se vingando da fase de grupos de 2019, né, cara? A gente faz 3x0 contra o Bayern. E na final a gente vai enfrentar aí a equipe do Atlético de Madrid. Então são dois times que nunca venceram a Liga dos Campeões se degladiando agora nessa grande final que vem pela frente. Mas antes tem a final da FA Cup. Vamos conferir se o Tottenham vai conseguir ser bicampeão, hein? Então vamos nessa. O time tá 100% disponível, pessoal. Inclusive com alguns jogadores evoluindo dentro do elenco. Isso é importante. Vamos lá. Porque o Tottenham que era um time que não vinha conseguindo vencer títulos. Já ganhou dois da última temporada pra essa e pode ganhar mais um. Agora, contra o United. E o Tottenham é campeão da FA Cup. Com gols de Milinkovic, Savic, gols de Alexandro e de Martial. Do outro lado a gente tem o Eriksen marcando contra o ex-time fazendo valer a lei do ex. E o Thomas Miller também. Mas não deu. A gente consegue vencer. E olha só. O gol do Martial que deu a vitória foi nos 94. Bota a lei do ex nisso, hein, cara? Martial detona o United no final do jogo. E a gente é campeão da FA Cup. Então tá aí mais uma vez o Mourinho trazendo uma taça para o Tottenham. Dessa vez com o nosso querido Sterling lá do lado dele, beleza? Mas agora chegou a hora, pessoal. Da glória máxima que o Tottenham pode atingir. Vamos disputar agora a final da Liga dos Campeões contra a equipe do Atlético de Madrid. Mais uma vez nós teremos disponíveis aqui quase todos os jogadores. Só que dessa vez a gente não terá o Goretzka. Ele foi suspenso. Ainda bem que nós trouxemos um cara que é um cara de responsa, né, cara? Pianite, experiente. Já esteve em final de Liga dos Campeões anteriormente. Vai ser importante pra gente. Vai entrar aí então no nosso time titular pra essa final, beleza, pessoal? Vamos nessa. Vamos nós então aqui, minha gente, para Tottenham e Atlético de Madrid. Partiu. É a chance do Tottenham entrar pra história. Vamos ver se será dessa vez. Tottenham e Atlético. O Tottenham é campeão da Liga dos Campeões da Europa. Milinkovic Savic anota o nome na galeria de ídolos dos Spurs. Meteu dois gols na final da Champions. Abriu o placar. O Tolisso empatou para o Atlético. E nos acréscimos da prorrogação, quase. Nos 118 minutos, soltando dois minutos, a gente faz o gol da vitória de novo com Milinkovic Savic. Sensacional essa final. E o Tottenham vence. Espetacular o desfecho dessa Liga dos Campeões. O Tottenham volta a vencer um título e dessa vez é o título mais importante de clubes. Sensacional, cara. Sensacional. É pra fechar com chave de ouro e está aceitando todas as propostas com o Tottenham. Fenomenal, né, velho? Fenomenal. A gente teve aqui na artilharia da Liga o Martial passeando nessa Premier League. Foi o artilheiro com 26 gols. Destaque para o Sterling também, que fez 23 ali. Nas assistências, o Mané do Liverpool foi o líder, beleza, pessoal? Já na FA Cup, a gente teve um jogador do Mewall, aí o Bradshaw, aí, e o Hayler com 5 gols. Nas assistências, o Jimenez. Mas a gente teve o Bernardo Silva como destaque ali também, né? Na Carabao, o Mané artilheiro e o Mané também líder em assistências. E na Liga dos Campeões da Europa, Marco Reus artilheiro ao lado de outros jogadores, aí. E o líder de assistências foi, aí, o Bernardo Silva do nosso time, ao lado de outros três, aí, Gnabry, Griezmann e Koke, beleza? No final das contas, nós temos como melhor jogador do time o Arjen Sterling, aí, beleza, pessoal? Em segundo tem o Bernardo Silva. Depois o Lengley, Milinkovic, Savic, Goretzka, então, mesmo sendo em um curto espaço de tempo, a gente investiu em grandes jogadores que estão em plena evolução, como vocês podem ver, né? A grande maioria evoluiu, aí. E aí, a gente tem como jogador que mais atuou na temporada, claro que ele, o nosso goleirão e o nosso lateral direito, o Roberto. E aí, nós temos como jogador que mais atuou na temporada o Sérgio Roberto, cara, olha só. Caiu como uma luva na nossa lateral direita, foi bem. E se sagra, aí, o jogador que mais joga. Depois vem o Leori e o Goretzka. O artilheiro foi o Martial com 36 gols marcados. Depois o Sterling com 35. E, para fechar aqui, a gente tem aqui o Bernardo Silva com 20 gols marcados. Nas assistências, o Bernardo Silva com 15 gols. Aliás, 15 assistências, né, cara? Depois o Sterling, aí, vem com 13 assistências. E, para fechar, o Martial com 11. Então, vocês estão vendo que o trio de ataque foi o destaque, né, cara? Os caras jogaram muito, mandaram muito bem. E, realmente, fizeram esse Tottenham conseguir vencer pela primeira vez na sua história a Liga dos Campeões. E entrar para a história do futebol mundial, né, cara? A gente tem aqui, como jogador mais caro, portanto, o Sterling, que chega no valor de 86 milhões. Depois o Bernardo Silva, 81. E o Lenglet, 75 milhões. O grande destaque, eu diria aqui, para essa temporada, pessoal, não tem como fugir. Foi ele, o menino Sterling. Ele tirou uma média de 8, bicho. Isso é impressionante. Repare como ele jogou bem menos partidas. Só 43. Mas, mesmo assim, ele teve participação direta em mais de 45 gols, bicho. Então, ele foi bem demais. E, sem dúvidas nenhuma, está entre os melhores do mundo. E não é à toa que ele foi contratado aqui a peso de ouro, né? Fez valer. A gente fez essa nossa passagem pelo Tottenham com 125 jogos, 90 vitórias, 10 empates e 25 derrotas, cara. Marcamos 245 gols e sofremos 100. A gente sofreu muito gol até, hein, velho? Eu fico até impressionado que é uma média acima de 50 por temporada. Não é tão... Não é muito fácil a gente tomar tanto golzinho, não aceitando todas as propósito. Mas é porque eu acho que o grande fenômeno que acontecia aqui era justamente porque na primeira parte o time ficava muito baleado, né? E aí a gente recuperava o time na segunda parte. Foi isso que aconteceu nos dois anos. E na segunda parte a gente conseguia formar um time muito superior ao primeiro, né? Não tem nem um pouco de equilíbrio no banco de reservas do Tottenham nas primeiras partes da temporada. Por isso a gente não conseguiu brigar por Premier League, né? O time não conseguia equilibrar os dois turnos bem. A gente consegue bater aqui praticamente todas as metas, né? Batemos a de curto prazo ali de exposição de marca, sucesso continental, sucesso nacional, só não vencemos o título da liga. E o financeiro a gente bateu também. Então esse foi o Aceitando Todas as Propostas com o Tottenham. Fechado, claro, com chave de ouro aqui. Com chave de título de Champions. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, compartilha, se inscreva no canal se vocês gostaram. Lembrando que estarão passando algumas séries aí em cards na tela pra vocês conferirem os outros vídeos aqui do canal. E deixa nos comentários também qual é o próximo que vocês querem ver aqui, qual é o próximo time. Lembrando que vai rolar a votação lá no Instagram, beleza? Um abraço, tamo junto, até a próxima. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus